Os diferentes não podem ficar perto dos iguais, porque são diferentes, diferenciados até no nome. Diferenciado até no nome, DJ Lucas Lopes de Macaé, o número um da tropa de Macaé. E se bater de frente com ele, já sabe né? O teu, hein! Fiquizinho dos cria! Macaé, 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 Macaé. Vai vender Macaé? E mano, Lucas, que a gente tá tocando a onda bateu, a nossa cana é gostoso. Ai, 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 ai. Série Gold! Série Gold! Série Gold! Série Gold! Iphone 13, Pro Max, jipe do ano Que é a tropa de Macaé que o menor tá portando Toma Pix, cachorra, e vem sentando Pula o Carlotes, com as colinhas da série Toma Pix, cachorra, e vem sentando Pula o Carlotes, que é a faixa preta do ano Pula o Carlotes, que é a faixa preta do ano Pula o Carlotes, que é a faixa preta do ano Pula o Carlotes, que é a faixa preta do ano Hoje eu quero perereca Ao som da série Gold, hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero xerequinha, hoje eu quero xerequinha Ao som da série Gold Você está partindo Você está partindo Eu quero xerequinha, hoje eu quero xerequinha Vem que vem, vem que vem, só pedra Vem que vem, vem que vem, vem que vem, só pedra Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, só pedra Vem que vem, 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 vem que vem Vim da série Gold! Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a glock da minha cintura Quase derrubou a glock da minha cintura O boato em Macaé que ela perdeu o medo Né segredo Né segredo que é fuder com o lugar Droga a buceta por cima da vara Né segredo Né segredo que é fuder com o calope no banco No jipe preto Bota o bico a dinamia chota Bota o bico a dinamia chota Bota o bico a dinamia chota Bota na pistola tinha 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 DJ LUCARLOPE de vaca, vamos pra cima mostrão Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu quero putaria com 100 e 50, vou foder no 130 Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu vou cair de treta, vou foder sem camisinha É com a escolinha da série Gold Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu quero putaria com 100 e 50, vou foder no 130 Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu vou cair de treta, vou foder sem camisinha Hoje eu vou dar a buceta Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu quero putaria com 100 e 50, vou foder no 130 Amiga da minha ex, ela me ligou ontem, disse que entende a minha situação Veio com os papos tranquilo, não fui em homem, disse que pra mim abriu uma exceção Não posso descrever, ela pra você, com 1,5m do jeito que eu gosto Tem um rabetão, foder nem um furacão, essa mãe é chupando ou eu vou te falar Como ela pode tomber, eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei Como ela pode tomber, eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei Como ela pode tomber, eu nunca pensei Amiga da minha ex, eu sei DJ Lucas Lopes, é o brabo da putaria Tá, tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sai lá que o de biquíni tá na pressão Tava querendo rever esse teu pacote Toma, 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 toma As bolinhas da série Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha da série Go Não vai, nota 10 pra você, nota 10 pra você menina nota 10 pra você, que se torna ficar de criar que taer nota 10 pra você, nota 10 pra você menina nota 10 pra você, que se torna ficar de criar que taer Senigo, senigo, uma mena, estrutura de som Cama, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Cama, não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Calma, não precisa brigar Ai, ai meu Deus, que o pau e o louco Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa, 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 trepa DJ Lucas come chota, o Lucas come cu Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Olha você que tem Você vai lutar Olha você que tem Você vai lutar Ai Lucas Lopes Coisa na voz Dá sem jeitão Vem, vem, mané A colinha da série Convite, sem verde Música 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 Um casgope, manda pra ela 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 Montando meu cavalo Ela vem na cavalgada Um casgope, manda pra ela Um casgope, manda pra ela Montando meu cavalo Um casgope, manda pra ela Um casgope, manda pra ela